Bom, começando mais um Chosencast, seja muito bem-vindo, quero já agradecer a sua presença a essa mesa, é um bate-papo aqui muito gostoso e informal, quero ter você até o final do nosso podcast, então fique aí com a gente, se possível compartilhe esse link aí para abençoar outras vidas. Nós vamos falar aqui acerca da Palavra de Deus, das nossas experiências e de como temos vivido e avançado no Evangelho, nessa casa, nessa igreja Batista Vila. Não estou sozinho aqui, vocês já devem estar vendo, estou com o meu irmão, parceiro, seminarista Edivaldo. Tudo bem, Edivaldo? Sim, sim, quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, participando desse podcast, né? Podcast. Isso, e assim, é um privilégio, né? Primeiramente vindo do Senhor e estou aqui para realmente estar com vocês. Show de bola. Também, no outro ângulo aí, que vai mudar aí agora, o pastor Lucas. Tudo bem, pastor? Tudo bem, tudo bem. Eu quero dizer para vocês que é um podcast surpresa, porque hoje a gente vai falar sobre o recomeço do Edivaldo. Bate aí, Romulo. Caramba! Que mais! Podcast surpresa! Igual o programa aí do... É isso, Edivaldo. Edivaldo está aqui com a gente, caminhando... Arquivo confidencial, bicho. Bem isso mesmo, bem isso. Surpresa mesmo. Uma experiência muito especial mesmo, e a gente tem trabalhado no desenvolvimento de discípulos, né? De Jesus, e uma coisa que a gente tem, assim, realmente levado como uma grande marca, né? Nesse ministério, é o investimento em pessoas, né? Em pessoas. Se trata disso o evangelho, realmente. Mas nós temos aí estado próximo ao irmão, e eu queria perguntar ao irmão, tinha pauta, tá, gente? Tinha pauta. É surpresa mesmo. Não tem mais pauta. Não precisa ficar apegado a isso. Nós estamos falando, nesse mês e no mês que vem, está sendo uma grande agenda de recomeço. Isso. Se trata de uma agenda, de planejamento, para que cada um de nós possa refletir os recomeços possíveis com Deus. O que precisa ser interrompido, mas o que a gente precisa recomeçar de uma forma muito positiva. Eu queria perguntar para você, Edivaldo, o que é mais importante? Uma pergunta que eu ouvi essa semana por aí. Começo ou recomeço, dentro desse contexto, para o Edivaldo? Depois a gente vai falar um pouquinho da sua vida, mas fala aí. Assim, até mesmo, pastor Lucas, como a palavra de Deus diz em Filipenses, né? Que isso vem da natureza, automaticamente, de Deus, né? E quando a gente pensa no começo e o recomeço, são duas palavras, realmente, que uma acompanha a outra. Mas, assim, eu acredito que o mais fácil para a gente, hoje, é realmente, fácil entre aspas, né? É o recomeço. O recomeço, né? O recomeço. Talvez porque envolva um esforço. Sim, porque, assim... Maior? Devido ao começo, a gente já viveu lá atrás, ao começo, né? Deus nos deu essa oportunidade de vivermos o começo. E, muitas das vezes, a gente não valorizou ou não valoreza esse começo. Então, assim, Deus, pela sua misericórdia, assim como Ele fez com o Seu Filho, Jesus, Ele deu a oportunidade, né? De Jesus esvaziar por completo e viver, e nos oferecer pela nossa... Na parte de redimir a nossa vida, né? Sim, perfeito. Através do pecado, automaticamente, a gente viver a possibilidade do recomeço. Sim, mas, assim, conhecendo um pouco a sua vida, já que é surpresa, eu vou com cuidado. Se você quiser avançar e declarar no detalhe, é contigo, né? Eu vou meio que em parábola, é surpresa mesmo, gente. Nem eu sabia. É verdade, nem eu. Mas eu queria, aqui, olhando para a sua vida, né? Um pouco que eu posso conhecer, né? Como pastor, mas também como amigo. Houve projetos na sua vida que eles começaram, você foi, é... Isso entrou na sua vida como uma forma de manutenção da sua vida, e havia até um descrédito no início, e ali você começou, mas também acompanhando, houve um momento em que isso foi paralisado, e hoje eu vejo essa questão recomeçar. Isso não tem só a ver com a vida espiritual, você aí se... Sim. E se você pudesse falar do começo disso, o que você acha? É possível a gente falar disso? Sempre é possível, né? Então tá. Então eu queria que você falasse aqui, você, claro, eu entendi que você captou a ideia aí. Como foi o seu começo no seu mercado de trabalho, que hoje você atenda? E a gente vai sempre estar revestindo isso do espiritual, porque eu acabei de ouvir um testemunho, gente, incrível, muito especial, né? De um grupo de pessoas que o nosso seminarista atende na área de atuação profissional dele, e a gente vai chegar nisso no de hoje. Mas lá atrás, Edivaldo, como foi começar nesse ramo que você atua? Se você tinha formação, se foi um desafio, como foi tudo isso? É uma coisa muito interessante, pastor Lucas, é que as pessoas se apegam, o senhor falou isso na aula passada, tive a oportunidade de paradigmas, né? Verdade. Então muitas das vezes a gente se apega muito nisso. Eu, quando eu comecei no segmento profissional... Você pode explicar qual é, se você quiser. Eu represento produtos de beleza na área profissional, já há 26 anos, e tentei outros segmentos, né? Como indústria, como área do construção civil, né? E achava que seria esse o meu foco, né? Mas Deus automaticamente mudou totalmente, né? Me direcionando a esse segmento profissional na área de gestão e beleza. Quantos anos, desculpa? 26 anos, 26 anos. Continue, continue. E, assim, eu acabei me identificando bem, porque é um segmento que está sempre crescendo, e acabou sendo um desafio também, né? Sem formação alguma, né? A formação que foi adquirida foi exatamente no decorrer das visitas, na necessidade do nosso cliente, e automaticamente o aperfeiçoamento veio chegando, né? E automaticamente a gente se enquadrando dentro da necessidade do mercado. Então, assim, isso para mim foi um grande recomeço. Porque você, quando você, o ser humano em si, o próprio homem, né? Que constitui uma família, ele pensa em ter uma estrutura financeira, familiar, trazendo para o segmento comercial. Sim. E sempre pensa em fazer um curso técnico, estudar. Claro, eu sempre tive isso no meu coração também, né? Mas não tive, às vezes, a oportunidade de praticar isso. Há 26 anos atrás, a realidade, a gente que é próximo de gerações, era bem diferente o esclarecimento dos nossos pais, de tudo isso. Eu queria tentar direcionar um pouco, para a gente construir aqui uma linha, assim, do tempo, entendeu, Pastor Romulo? Para a gente entender o que a gente tem na mesa hoje, de oportunidade, via testemunho, porque as pessoas, a gente tem aí o Chosencast, assim, gente, espetacular. Mas o que dá um ponto alto no Chosencast são histórias que são contadas. Que muitas das vezes a gente não conhece. A gente está com a pessoa do lado e não sabe, não sei, né? 5% do que a pessoa viveu. Carta de Cristo. Carta, nós somos cartas. E a gente quer ler essa carta hoje, Edivaldo Queiroz, tem sido líder de homens, está hoje cursando teologia, né? Em vista, daqui a pouco, de terminar, está aí no ministério, né? De uma forma cada vez mais potente. Mas lá, quando você começou há 26 anos atrás, no ramo de beleza, querendo ou não, a gente pode dizer que foi um recomeço, você falou, atuei em várias coisas até que cheguei nisso. Quando você chegou nesse primeiro recomeço, vamos dizer assim, porque você encontrou essa oportunidade, foi fácil, as pessoas acreditaram em você, você tinha todas as ferramentas para esse primeiro recomeço? Como é que foi isso aí? Sim, não, não tinha nada, não tinha nada. A gente não tinha formação nenhuma. Na verdade, quando eu comecei, eu não sabia nem o que era shampoo. Shampoo e detergente, para mim, era a mesma coisa, né? Entendi. Porque os dois fazem a limpeza. Sim. E uma pessoa que me ajudou muito foi a, assim, a gente tem que agradecer a Deus, né? Foi a própria Aline Belo. A Aline Belo é dona do Salão de Beleza hoje. Hoje ela é uma cliente referencial nosso também, que apoia os trabalhos, as realizações e também os lançamentos. Na época, a igreja não sabe, mas eu tenho quatro irmãs, né? Eu sou o único homem da família, né? É o segurança, né? Isso, é o segurança. E aí, assim, quando eu tive essa oportunidade de ingressar nesse segmento de beleza, eu não conhecia nada, realmente. E a Aline Belo foi uma pessoa que me deu um suporte. A esposa é do Márcio Arthur, que é coach, palestrante, né? Eu tenho que trazer o Márcio aqui também, mas vai lá. Sim, e eu perguntei para a Aline, falei, Aline, você pode me direcionar o que é shampoo, o que é hidratação? E ela, com muita cautela, muito profissionalismo, me ensinou exatamente. Que legal, cara. Eu ingressei a mesma igreja, cara. E o que mais me chama a atenção, que nesses 26 anos, ela acompanha esse nosso crescimento, né? Pela misericórdia de Deus. E, assim, até hoje ela continua sendo nossa cliente. E confiando naquilo que a gente oferece para ela a nível de tecnologia, a nível de qualidade. E, assim, foi muito difícil, tá? Foi muito difícil. Porque, assim, você entrar no segmento sem conhecer nada, sem formação, e se aventurar, eu sempre falo, pastor Lucas e pastor Romulo, que é um momento de escolha. A escolha é muito importante para um novo recomeço. Então, foi uma escolha, né? Que a gente está vendo aqui. Houveram personagens que cooperaram. Mas eu sei também, pastor Romulo, que aconteceu algo aí na vida, né? Do Edivaldo, lá atrás, né? Pelo compartilhar, pelo cuidar. Gente, assim, eu falo para todos, eu amo ler livros. Amo ler livros. Mas eu tenho amado mais ler pessoas. Porque é muito exclusivo. É muito exclusivo. É um privilégio. É claro que as pessoas, não estou falando do ponto de leitura, de ficar reparando. Mas o tanto que essas pessoas abrem o seu coração para a gente, né? E, assim, são conexões, né? Você vê o Márcio e a Aline, são membros aqui da igreja. Tem uma história incrível de testemunho das crianças. Não eram membros aqui da igreja à época, 26 anos atrás. Estão aqui. Se você não lê as pessoas, você não descobre isso. Assim, tem uma história, pelo que eu sei, que você desafiou alguém a colocar nas suas mãos essa oportunidade. Você ficou, assim, esperando na frente um determinado local. Porque, assim, começar e recomeçar, as duas coisas, para quem realmente é direcionado por Deus, a gente não está descaracterizando o começo. Mas está querendo dizer que, quando a gente recomeça, a gente recomeça ainda melhor. E o melhor dessa história ainda está por vir. Mas envolve um desafio. Hoje você está aqui no Ministério Pastoral. Querendo ou não, é um começo. Mas também um recomeço. Sim, sim. Eu não sei se eu estou... É um recomeço. A gente até compartilhou isso na célula. É um recomeço de um sonho. Porque, há 10 anos atrás, eu não tinha noção do que eu ia estar vivendo hoje. Acredito que você também não. Sim. Você é pastor. Mas a gente teve... Nós tivemos que fazer uma adaptação super positiva. Um recomeço super positivo para a nossa vida ministerial, vamos dizer assim. Então, eu acho que tudo que a gente construiu, a gente sonha. Sonhar é de graça, dizem aí. A gente sonha o que a gente vai ser na vida, na área profissional. Empreendedor, de repente, trabalhar em outra área. E Deus, num determinado momento, fala assim. Não, espera aí. Agora, não é isso que eu quero de você, não. Eu quero de você isso aqui. Tem pessoas que não decidem recomeçar. Decidem continuar. Aí vão na linha da desobediência, né? Quase sempre são... Ou às vezes na mesmice, né? Exato. Mas a realidade final é a mediocridade. Nossa, é forte isso, mas é verdade. É verdade. Então, assim... O recomeço para muitos é uma queda. Parar, né? Parar é uma queda. Mas... Meu irmão, a gente pode avançar muito mais. A gente conversar um pouquinho sobre isso na célula. Foi um tema muito legal que a gente conversou. A gente falou de sonhos. Recomeço de sonhos. Você, então, me deu dois elementos aqui sobre a história de qualquer pessoa. Sim. Mas sobre a história do Edivaldo, né? E, realmente, ele está sendo conduzido porque... Assim, estava acontecendo hoje algo muito precioso aqui. E a gente sentou aqui na mesa para falar das séries da igreja. Que está demais. Está gravado aí, gente. Cada... É administração fantástica. Mas é... O começo. Nesse começo, no desafio que você chegou diante de uma pessoa, se eu não me lembro. Foi para um lugar e ficou esperando lá. Sim. Pô, conta essa história. Isso é uma história aí. Inspirar você, jovem. Você, marido. Você, aí, irmã. É uma história. Esse trecho. Conta esse trecho. São dois pontos fundamentais que fez a diferença na minha vida profissional, tá? E no meu crescimento. Primeiro, quando se fala em recomeço, eu vou passar isso para vocês um pouco mais para frente. Quando foi iniciado esse desafio, na verdade, eu trabalhava na área de construção civil e um amigo já, né? Que não se encontra mais no meio de nós aqui. Ele falou, poxa, você tem... Por que você não entra nesse segmento de beleza? Eu falei, não, mas eu não entendo nada. Como eu falei no início, né? Eu não sei o que é shampoo, não sei o que é produto, o que é isso, quem sou eu. Eu sei o que é cimento, o que é pedra. Essas coisas assim. E ele falou, não, você tem, realmente, você tem esse direcionamento para você representar um bom produto. E eu cheguei para uma pessoa e falei assim, poxa, me dá essa oportunidade, né? E essa pessoa falou comigo assim, rapaz, você é uma pessoa muito querida, muito meu amigo, mas assim, não tem nada a ver com você esse ramo da beleza. Como você falou, né? Você lidar muito com cimento, pedra, fiscalizar concreto, ferro. E eu, aquilo para mim, foi um baque muito grande, mas eu creio que foi realmente aquilo que me impulsionou a eu avançar. Você usou com uma força. Eu olhava ele como um espelho, né? Falar assim, poxa, o cara é bom, bom profissional, o cara tem uma referência e ele tentou me dar esse baque. Mas isso fez com que eu avançasse e fez com que realmente eu me aprofundasse profundamente, diretamente no segmento da beleza. E hoje eu estou aqui, né? E o segundo ponto do recomeço foi quando eu representei uma empresa durante 21 anos e essa empresa, de uma hora para outra, falou assim, ó, nós vamos mudar toda a estratégia aqui, nós não vamos trabalhar mais com o segmento na distribuição e você está fora. Não só você, mas todos do Brasil. E aquilo foi uma outra pancada que eu tomei e eu falei, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer, né? E aí que entra o recomeço vindo do Senhor, né? Mas assim, Edivaldo, é assim, a gente está no bate-papo, gente. Ele realmente, a gente está com pauta, não. Porque é uma coisa que eu ouvi algumas vezes você contar e eu queria um pouquinho insistir nisso, né? Porque a gente naturalmente fica nervoso, né? E a gente percebe uma... Quando a gente toca nesses assuntos, a gente toca na alma da pessoa, né? Tem uma emoção, tem um tom de gratidão no que está sendo falado aqui, né? Graças a Deus. Mas você me relatou que foi num lugar e ficou esperando até que a pessoa te atendesse. Sim, verdade. Isso é antes desse ponto. Bem antes desses 20 e poucos anos. Tá certo. Olha só, essa história é uma história muito forte. Eu, quando eu decidi, né? Fiz essa escolha de entrar para esse segmento da beleza, eu entrei em contrato através de uma revista, né? Uma revista profissional. Eu já não sabia, legal. Isso. Buscando, né? Falei, eu preciso de algo diferente. Eu já representava uns produtos, mas não era o foco que eu queria representar. E eu, procurando uma revista profissional, encontrei uma empresa e ali liguei para essa empresa e falei, ó, eu gostaria de ser um vendedor. Não falei nem representante, né? Não tinha conhecimento nenhum. Essa empresa, simplesmente lá, o gestor dessa empresa falou assim, ó, nós não temos ninguém no Rio de Janeiro. Tá, é... Não temos ninguém, mas assim... Mas quem é você? Eu falei, ó, eu sou o Edivaldo, moro em Itaguaí, no Rio de Janeiro, né? Trabalho com segmento de venda e queria uma oportunidade. Ele falou exatamente assim para mim, ó, se você quiser, você dá um pulinho aqui na empresa. Aonde é que era isso? Tá? Em Campinas, São Paulo. Isso que é o negócio. Aí eu nunca tinha ido para São Paulo, né? E eu falei, tudo bem, beleza. Eu quero sim. Então, eu estou indo para aí amanhã. Aí ele, tá bom, vamos aguardar você. Então, né, eu peguei lá uma, peguei emprestado lá um paletó lá com o meu sogro, né? Meu sogro me deu um apoio muito grande. Olha aí, que legal. E eu não tinha, né, o capital para investir, porque eles determinaram um valor específico. E eu falei, meu sogro, o senhor me empresta esse valor? A metade eu tenho. E ele falou, não, tenho sim, vamos lá com você. Como você nunca foi para São Paulo, também nunca fui, eu vou com você. E a gente pegou um carro lá, né, um carro bem, né, na época era um Corsinha. Até parecido com o Corsinha, não desfazendo do carro, né, mas parecia com aquele Corsinha do Diogo. Sei, sei, do Dioguinho. Ah, Dioguinho, isso. Estava assurrado mesmo, gente. Dioguinho, Dioguinho, é verdade, Diogo. Caraca, eu queria falar isso. É, você queria, né, mas aqui está na mesa, Diogo. Mas, assim, ele sofreu com o carrinho. Era o espelho daquele carro, né? Mas chegou lá. E fomos para Campinas. Nós saímos daqui meia-noite, viajamos a noite toda, chegamos lá às sete, quase sete horas da manhã, né, eu de paletó, imagina há 26 anos, eu de paletó, naquele paletó emprestado do meu sogro, e a gente estava recém-casado, né? Todo mundo sabe, eu e a Marlos vamos fazer 27 anos agora, e a gente estava recém-casado, ele foi comigo, meu sogro foi comigo. Chegando lá, paramos em frente à empresa, esperamos a empresa abrir. E aí foi uma surpresa muito grande para esse gestor lá, que ele, poxa, quando a gente foi abrir a porta da empresa, assim, né, a grade, eu falei, oi, bom dia, o nome dessa pessoa chama Flávio. Hoje é um bom amigo meu. Que legal. E aí eu falei com ele assim, ó, sou Flávio, tudo bom? Aqui é o Edivaldo, lá de Itaguaí do Rio de Janeiro, o senhor perguntou se eu quisesse vir conhecer a fábrica, eu estou aqui. Eu viajei noite toda e gostaria dessa oportunidade. Aí ele foi, entrou para a empresa lá, eu fiquei de sete, mais ou menos quinze para as oito ele chegou lá, eu fiquei até onze horas aguardando ele me receber. E fiquei para lá de fora lá aguardando e ele, né, quando foi mais ou menos umas onze horas ele me recebeu e falou, ó, que bom que você veio, né, fico feliz de você ter vindo, realmente, a gente não esperava a sua posição e assim, a gente tem essa proposta para você, né. E na época foi uma proposta realmente desafiadora, né, a gente não tinha estrutura nenhuma financeira e nem conhecia o mercado e eu falei, conversei um pouco com o meu sogro assim, né, destacado e falei, ó, vamos abraçar essa oportunidade. Eu vim aqui, eu não viajei quase 450 quilômetros, mais de 450 quilômetros à toa. E assumimos lá um compromisso e ele fechou com a gente. Aí ele falou assim, ó, tem que ser dessa forma, eu falei, tá bom, beleza. Aí eu peguei na época um valor expressivo lá, coloquei tudo no carro e ele falou, mas já vai levar agora? Eu falei, sim, a partir de amanhã eu estou desenvolvendo esse trabalho. e botei tudo no carro, né, pedi uma nota fiscal lá e, né, só falei com ele assim, ó, eu posso pagar a metade agora e a metade para 30 dias? E era um valor muito, né, muito expressivo. Ele falou, se vai conseguir pagar os para 30 dias? Eu falei, sim, sim, pela misericórdia de Deus, sim. E vou conseguir, sim. E aí meu sogro olhou para mim, tem certeza? Eu falei, sim, eu vou assumir esse compromisso e desafio. E a gente iniciou esse trabalho. Recém-casado, né? Sim, recém-casado, morando na casa da minha mãe ali. Com pouca experiência. Nenhuma experiência. Nesse ponto não tinha nenhuma. Nenhuma experiência. Era ele do cara que não sabia do shampoo e do detergente. Nenhuma experiência. Assim, só uma coisa, para a gente apurar isso aí. Assim, a gente tem que ir aplicando, ouvindo e aplicando isso, né? Assim, do que se trata essa história? Pode-se dizer recomeço ou recomeço, como você quiser, mas as duas coisas exigem esforço. E você vai ver na história do Edivaldo, na história de algumas pessoas que a gente possa trazer aqui, que Deus está sempre presente. E por pastoreá-lo nesse momento, eu vejo que é claro que Deus estava presente lá, mas há mais espaço ainda para Deus hoje. Então, coisas boas que a gente viu no passado, aí eu vou linkar com o que você falou. Pô, boas. Mas Deus tem cada dia coisas melhores. Eu não estou falando de riqueza em si. Eu estou falando de coração. Pegou, é isso aí. De propósito. Então, lá nesse momento, eu quero falar que é os jovens, os adolescentes, a você que está desanimado. Gente, a gente precisa ser ousado. Porque quando a gente é ousado, a gente é ousado, por Deus. A gente precisa aceitar desafio. Terra prometida para o povo. Deus prometeu? Por que Ele não instalou deles e apareceram lá sem inimigo nenhum? Ele queria desenvolver o povo. Então, começos, recomeços, os desafios aumentam. Mas, assim, a promessa foi feita. A terra está lá. Ela precisa ser conquistada. Deus ama os seus filhos. É por isso que Ele coloca nisso. Você está hoje contando uma linda história aqui. Prosseguindo, você veio. Aí prosperou nisso. Vamos lá, para o meio. Eu creio que esse foi o começo. Você chama ali de começo, então. Isso aí. Por isso que eu falo. Começo e recomeço. Esse foi o começo de tudo. E muitas das vezes, pastor Louca, as pessoas falam sobre prosperidade. Eu entendo isso como a verdadeira prosperidade. E da onde eu saí e da onde eu estou hoje. Pela estrutura que Deus me deu. Hoje eu tenho uma casa muito boa. Tenho uma família, graças a Deus, no caminho do Senhor. E, assim, desse caminho, desse início lá de 23 a 26 anos atrás, o começo até o dia de hoje, assim, é viver a prosperidade. Como o senhor falou, a prosperidade, as pessoas pensam que é ganhar muito dinheiro. Não, é viver em paz, sendo realizados nossos sonhos. E aí que entra o recomeço. Foi quando essa mesma empresa... Ah, é isso aí. Aí chegou o momento que... Essa mesma empresa, depois de... Eu estava 21 anos representando ela, quase 22 anos. Isso aconteceu em 2017 para 2018. Essa mesma pessoa que me recebeu lá, me ligou e falou assim, Edvaldo, estou indo para o Rio agora. Quero almoçar com você. Eu falei, mas você está vindo para o Rio agora? Ele falou, sim. Quero reunir com você na hora do almoço. Eu não vou nem sair do aeroporto, porque eu tenho que ir e voltar no mesmo... Bem dizer, no mesmo voo, entre aspas. Faixa de horário. Sim. Aí eu falei, tá bom, estou indo para o aeroporto, te receber lá. Aí ele veio até de bermuda, de chinela, para poder... Vontade. E veio e falou, Edvaldo, você, nesses 20 e poucos anos, você passou a ser meu amigo. Primeiro pelo teu compromisso, pela tua responsabilidade, pela tua força de vontade, pela sua perseverança. E você venceu. Você pegou um produto lá atrás e trouxe para o Rio e fez um trabalho realmente desafiador. Conseguiu colocar a marca em evidência. Até o exemplo disso, eu tenho um filho, o Eric, toda a igreja conhece. Meu filho hoje tem 23 anos. As pessoas chamavam Eric McPole, porque essa marca... Eu estou citando o nome aqui, fazendo um... Sim. O Lecham aqui, né? E ele falou, Edvaldo, eu quero almoçar com você. Aí eu almocei com ele e ele falou, Edvaldo, como é que está o teu financeiro? Como está a tua estrutura financeira? Você vive 100% dessa empresa? Eu falei, sim, eu não tenho outra coisa para... Meu Deus. Para poder realmente trazer o sustento para a minha família. Ele falou, procura outra coisa. Vai atrás. Vai atrás, porque assim, eles vão mudar totalmente lá, a gestão lá, e você vai estar fora. Não só você, mas 76% do Brasil. Eu fiquei assim, falei, caramba. E agora? Isso me magoou bastante, né? E eu falei, tá bom, eu tenho que mudar. Só que não se muda de uma hora para outra, né? Ainda mais uma coisa que você está fazendo há 22, 23 anos. Eu tinha um estoque expressivo, né? E eu e os clientes também, um grupo, eu tinha uma equipe de oito representantes, que também tinham uma possibilidade de ganho sobre essas vendas. Famílias, né? Eu falei, o que é que eu vou fazer, né? O que é que eu vou fazer? E simplesmente eles trocaram, receberam o contrato, falaram, você está fora, e eu fiquei, né? E nesse momento eu decidi, né? Mais um momento, a escolha, né? Eu decidi a não trabalhar mais, né? Nesse ramo. Nesse ramo. Falei, ó, vou desfazer de tudo, porque tomei um baque muito grande, né? Assim, foi uma falta de consideração muito grande. A gente faz um trabalho, a gente planta aquela semente, a gente vai regando aquela semente, e a semente cresce, a gente, de repente, vem alguém que corta na raiz. Você lembrou também, passou na sua cabeça, um filme, então, né? Naquele dia que você botou o paletó, fez a luta toda, fez o plantio todo, várias colheitas, e nesse momento, o que funcionava durante 22 anos, parou de funcionar. Sim. Guarda isso, depois eu vou falar disso. Sim. E decidi realmente não continuar. E eu falei, o que fazer? Sentei com a minha família, a minha esposa, e falei, o que fazer, né? Eu falei, é só esperar no Senhor mesmo, Deus vai dar a solução. E nesse período, já estava no processo, né? Já tinham alguns anos no processo de, realmente, da consolidação do meu processo de conversão, realmente, né, pastor? Eu até me emociono quando eu falo assim, porque, assim, foi um processo de, realmente, de conversão verdadeira, né? Foi alguns anos anterior a esse, 2017, e aí eu tive a oportunidade, né, de ser convidado. Eu tenho que falar, né? A gente tem que dar, realmente, né? Deus estava tratando com você já um período antes disso. E aí, uma pessoa aqui da igreja, né, sabendo desse, acho que ele sinalizou, até no meu semblante, na minha forma de agir, como eu fiquei, realmente, doente com isso, né? E na época que eu estou na presença do pastor Lucas, foi o pastor Lucas que conseguiu ter essa visão vinda do Senhor e falou, Edvaldo, não se preocupa, não, tá? Eu não vou poder te dar uma renda, não, mas você, assim, eu vou convidar você a ficar comigo. Vem pra cá. E aí, existe aqui na igreja, né, como todo mundo sabe, a AMP, que é a Associação de Amigos do Mistério Pastoral, e o pastor me convidou a fazer parte desse, né, dessa associação. Eu só entendi nada, saindo do segmento de vender produtos de cosméticos e vindo ficar ao lado do pastor Lucas e o pastor Johnny também, né, me ajudou muito. O pastor Johnny estava aqui, ajudou a agência. Me ajudou muito. E ele simplesmente me deu um computador, um telefone, falou assim, ó, aqui nesse telefone tem 13 mil e poucos pastores aí e você vai gerenciar isso aí. Eu não posso te dar um salário, até porque, né, a AMP tem essa estrutura. É, não fala programada, é muito simples. E o que ele fez, falou assim, ó, o que eu posso te dar é um real em cada livro vendido. Eu falei, ô, que maravilha, né? Gente, deixa eu te contar pra vocês, eu vou fazer um parêntese aqui. Gente, eu não sabia a preciosidade que eu tava... Se comprometeu aí. Não, me comprometi, mas assim, eu não sabia a preciosidade no sentido de potência. Não que eu tenha subestimado, eu simplesmente, eu não fiz matemática em relação, assim, Ah, eu vou dar um, vai ser tanto. Foi uma coisa simples. Eu falei, bem, um real por livro é o possível. Não vai... Se não chegar algo que pelo menos fosse te cobrir, né, alguma despesa dele, depois eu poderia acrescentar. Mas, assim, o Edvaldo pegou. Na verdade, o cadastro é um cadastro antigo, né? Dentre 13, 15 mil cadastros, a gente tem ali funcionando, né? Não tantos mils, assim, né? Eu posso dizer assim. E aí ele pegou. Cara, e começou. E, assim, era um serviço que deixava o pastor Johnny, tava sozinho fazendo muito bem, e dava pro pastor Johnny embalar os livros e me ajudar, né, no pastoreio da igreja. Na verdade, era algo que a igreja não podia fazer, ter pastores aqui ainda, me ajudando em tempo integral. E eu aproveitei a AMP que trouxe pra criar um mecanismo também favorável à igreja, ao crescimento da igreja. Mas o Edvaldo pegou isso, gente. Assim, eu não tenho... Eu sei que, por fim, chegou a vender 5 mil livros, né? Eu não sei se eu tô enganado aqui. Acho que é mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Então, enfim, continua aí. Então, assim, é... O interessante disso tudo é que, nesse momento que eu estava muito mal, assim, psicologicamente, né? Porque você viveu uma vida, né? Representando uma única empresa, vestindo a camisa e tomar esse baque. Nesse período que eu vim pra cá, eu decidi realmente abrir mão de tudo, né? Eu tinha carros aí, eu vendi carro, vendi tudo. E fiquei desassistido mesmo financeiramente. E eu lembro que o pastor falou assim, ó, eu vou... O que eu posso te oferecer é mil reais. Mas, no primeiro mês, eu fiquei perdido, porque eu não sabia nada de literatura, né? Nem tinha nada também programado pra ter a pessoa que... Mas, assim, o cuidado. Aí que entra o cuidado da igreja. Aí que entra o cuidado da igreja. Assim, a igreja em vila, né? Eu tenho certeza que muitas igrejas, né? Sim. Tem que ter essa visão de como tá o membro, né? Como tá realmente a necessidade do membro. No primeiro mês, eu vendi 36 livros. Eu lembro como se fosse, né? Ontem. E aí, ele falou assim, ó, sentou comigo, viu a minha tristeza na época, né? Porque a gente como homem, a gente como gestor da família provedor, a gente fica muito preocupado. E eu falei, ó, pastor, eu tenho realmente uma despesa básica, né? Eu consegui vender o carro, tirei todas as minhas dívidas, meus investimentos. E, assim, eu tenho uma... Ele falou assim, ó, vamos o seguinte, a igreja em si, tá? A igreja, ela vai te ajudar nessa despesa aí. E eu fiquei um mês, não consegui avançar muito. Vendi 36 livros. Pra glória de Deus, no segundo mês, eu vendi 184 livros. Começou. Opa, e saiu de 36 reais, né? Pra 184 reais, né? Olha só que maravilha. Só que ele... Essa despesa, eu vou te ajudar durante 90 dias. Isso foi um presente de Deus pra minha vida. Porque ele me assistiu durante 90 dias. Isso fez também com que eu avançasse, né? Eu tinha um desafio na mão, né? Que era realmente trazer benefício pra Ampli. Uma instituição, uma associação que estava me apoiando e me ajudando. Eu também quero agradecer aqui, eu não sei se o pastor Juraci Bahia vai estar, né? Quem sabe, ouvindo esse podcast. E assim, ele também aprovou, eu tive a oportunidade de conhecê-lo, né? Graças a Deus por isso. E, desses três meses, a igreja e a Ampli me assistiu nessa despesa fixa. E eu louvo a Deus pra essa igreja. Porque, assim, ela mudou totalmente a minha visão, né? De ficar trabalhando num segmento só. E, no terceiro mês, eu consegui bater 2 mil. Eu não lembro a quantidade, isso foi que 2 mil e pouco. Aí, somou com a minha, né? Com o que a Ampli estava me dando pra poder... Então, assim, foi um salário bom, né? Foi. Na época, eu fiquei muito agradecido. Eu nunca tinha pago esse salário na Ampli pra ninguém. Ele até... Eu lembro que o pastor até falou assim, ó, Edvaldo. Vou ter que reduzir esse negócio aí, cara. Vamos lá. 50 centavos. 50 centavos agora. Eu vou tirar aqui, tá? Não sei como é que vai ficar aqui, mas eu vou tirar. Só que, no quarto mês em seguida, eu comecei realmente a viver o desafio. Falei, pastor, a gente precisa ir pra rua. A gente precisa realmente fazer evento nas igrejas. Organizou edificar. Sim, e assim... E no sexto pra sete meses, eu consegui vender 5 mil, quase 6 mil. É, foi muito lindo. E aí, ele ficou muito preocupado. Edvaldo, melhor você parar, assim. Daqui a pouco eu não vou conseguir pagar. Agora tem que equilibrar, pô. A Ampli tava ganhando também. Não, tava sim. Ganhou muito, cara. Muito, muito. E eu fiquei aqui um período de quase 10 meses, tá? Chegando pra 11 meses. E certo dia, eu cheguei aqui na Amp, e meu filho tinha um carro, né? Tava rodando aí no aplicativo, ajudando também na renda familiar. A minha esposa já estava aqui sendo abençoada, né? Também nesse período, assim, a Marlúcia veio pra igreja, né? As portas se abriu aqui também pra ela começar a trabalhar. Então, assim, foi um recomeço familiar, né? A igreja, né? Eu tenho certeza que Deus, ele acolheu a nossa família, eu e minha esposa, e meu filho também, a viver aqui não somente uma oportunidade de trabalho, mas sim um ministério, né? Que eu vivi essa experiência. E quando eu tive a oportunidade, né? De falar sobre... O dia que eu tive que falar sobre o chamado, tá dentro desse segmento que eu realmente vi o chamado pastoral. Porque eu vivi junto com dois pastores. Tive a oportunidade de participar de uma mentoria com vários pastores. E eu sendo apenas uma ovelha, né? Ali, servo. Como o pastor sempre fala, né? Eu fui lá pra servir água. E tive a oportunidade, assim, que isso tá no meu coração. E certo dia, tava chovendo, uma chuvinha bem fininha. Eu falei, pastor, eu vou dar uma volta hoje aí. E eu vou ver como é que tá. Porque Deus falou no meu coração algo diferente. E peguei o carro do meu filho, peguei Rio Santo. Falei, eu vou até onde Deus permitir. E passando ali por volta de... Perto de Jacareí, ali, né? Indo pra Angra. Eu tava indo. Vambora. Eu falei, eu vou até onde Deus me levar. E aí eu fui... Ali, a sintonia do rádio não pega muito bem, né? Aí entrou a sintonia da rádio, né? E aí tava cantando um hino, né? Da Miriam Lima. Era o lançamento do dia, nesse dia, né? Era uma segunda-feira isso. E eu tava sendo lançado essa música dela nova. Quem mandou você parar? Quem mandou você... Quem mandou você... Eu não vou cantar essa música aqui, que eu não tenho o dom do Romulo, né? Meu Deus, me livre. Mas assim, eu ouvi essa música... Então você tá melhor que ele. Ele tem ponto tocando. Eu ouvi esse hino e falou no meu coração. Quem mandou você parar? Joga a sua rede e volta pra onde você... Qual é aquela música? Quem mandou... Sim, pode cantar. Tem uma voz bonita, hein? A música é bonita demais, essa música. E eu, em uma data, me parei o carro. Falei, opa, peraí. E Deus falou no meu coração. Volte pra onde você parou. Jogue a rede, que agora é comigo. Eu manobrei o carro. Voltei direto pra igreja. Cheguei. O pastor tava aqui. O pastor de onde já tinha saído pra almoçar. O pastor Lucas tinha sempre, como sempre, né? Ficava aqui um pouquinho a mais. E eu falei, pastor, olha só. Deus falou no meu coração e eu quero voltar pro segmento de venda novamente. Só que nesse período, tínhamos feito de tudo. O escritório, o carro, tudo. E eu falei, só preciso de um apoio. Eu preciso que o senhor vá lá na Vox Vague comigo, né? E eu vou escolher um carro lá. Eu não sei como é que tá a minha escola e como é que tá, né? Tá bem difícil. Ele falou, não, eu vou lá com você. Vou lá com você. Não sei se ele lembra disso. Vagamente. Aí ele falou assim, vou lá com você. Sei que aconteceu, sei que ele não pôde ir, mas eu fui com a Marlúcio. Eu queria muito que o senhor fosse. Ele falou, não, vai lá que eu tenho aqui um atendimento. E eu fui lá e vi um carro lá. E ele passou a FIS. Falei assim, ó, nesse carro aqui não dá pra passar a FIS porque tua escola tá muito baixa. Mas nesse aqui dá. E é mais completo e tal. Eu falei, não, tá bom, eu vou comprar. Eu não tenho carro mais, eu vou comprar. Porque amanhã eu começo a trabalhar. Falei, não, eu vou entregar pra você só daqui uns 10 dias. E eu voltei e falei, pastor, eu vi lá o tal. É isso, assim, a forma de pagamento. E eu não tenho como, assim, eu preciso de mais um apoio. Mais uma vez, né, de uma forma especial, não vou citar aqui, né, mas assim, o pastor Lucas me abençoou, né, sendo utilizado, usado por Deus. Sem perguntas, sem questionamento. O que que você precisa? Falei, ó, eu preciso desse apoio. Ele, mais uma vez, a igreja, né, em vila, mais uma vez, me apoiou 100%. E eu pude lá, né, porque eu precisava de um fiador, eu precisava de uma pessoa responsável, né, porque o meu escolho tava baixo e eu consegui realmente adquirir esse carro. E voltei. Posso fazer um pause aí, nessa parte? Pra gente, é, é, tentar, assim, fazer o início. Tamo no meio, tamo no meio, gente. E, 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 assim, por ser surpresa... É tanta coisa, né? Não, com certeza. Quer dizer, tanta coisa, coisa que eu nem lembrava. Senão, eu falei, gente, por que que eu comecei esse negócio? Tô derretendo aqui. Mas, assim, eu nem lembrava. Não lembrava, praticamente, desses detalhes, assim, eu não lembrava mesmo. É, eu fico pensando, assim, Edivaldo, que como é o processo de Deus nas coisas. A gente pensa, às vezes, assim, é, poxa, 22 anos na tal empresa lá, que eu não vou fazer minha janela, não. Sim. Graças a Deus por ela. Mas, hoje, eu tenho uma outra empresa pra falar de uma outra empresa. Eu acho melhor por uma razão, né? É, por uma outra razão. 22 anos, você fala, pô, acabou, e agora? Eu comecei isso, eu pastor, quantas pessoas eu levo no gabinete, ou visito, né, durante essa semana mesmo, situações muito sensíveis de vida. Gente, Deus, ele tem um recomeço. Eu não sei se é o Billy Graham que fala, né, Deus não tira nada da sua vida, que ele não substitua por uma coisa melhor. E Deus, ele fez isso, eu tive essa oportunidade de ver isso. E dentro da série que a gente tá aqui ministrando, nós começamos falando, numa quarta-feira, eu não lembro o dia, se você procurar aí no YouTube, você vai achar da igreja, Ibevila, que o recomeço, ele começa por dentro, o Edivaldo não tinha nada lá atrás. Até no começo, ele não tinha. Ele passou, cresceu, cresceu, cresceu. E o Edivaldo que eu conheci depois desse crescimento, obviamente eu não tava lá no início com ele. Pra mim era o Edivaldo assim, pô, Edivaldo é um pouco, meio alto demais, alto demais. E eu não tinha esse relacionamento com o irmão, né, não tinha, era mais assim, um cara que cuidava de algumas agendas da igreja e tal, tinha alguns particulares, tem muito detalhe, gente, muito detalhe. Mas sempre foi acessível, transparente e ensinável. Eu não sabia a que medida, isso com o tempo eu fui descobrindo. Não há tempo e há momento, durante o processo. Só que no meio desse processo, nessa interrupção, houve uma coisa que eu falei nesse primeiro episódio. Eu tô falando isso porque eu acompanhei e porque eu vejo isso ainda hoje. Houve a humildade. A humilhação, né, do qual ele na minha casa, semana na célula, mostrou uma lição lá que eu já tinha pregado e foi uma outra coisa, assim, muito forte. Que eu fiquei encantado ali, sabe, admirado, melhor palavra. Como acontece na vida da pessoa que se entrega a Cristo. A gente tava lendo o Filipenses capítulo 2, que fala do esvaziamento de Cristo. E aí, quando a gente vê que uma pessoa se esvaziou e Deus permite se esvaziar, eu lembro da mensagem do Romulo falando da mulher do farasco perfume. Não somente virou, eu fiquei impressionado com isso, virou até cair a última gotinha. Ela quebrou na certeza que eu não ia ter mais nada. Edivaldo quebrou, não tinha mais nada, mas tinha Cristo. Então, essa fragrância começou a surgir. Aí, ele participou da mentoria pastoral, surgiu questões de chamado. Deus foi mostrando que tinha mais dentro desse frasco do que ele achava que era só essa empresa. Eu vou levar ao final, por causa da nossa agenda de hoje, né. Quando a gente passa o pé nesse momento, né, tem a Amp. Tem coisas que o Edivaldo não sabe, mas não foi a igreja, né. Tava muito pro lado de cá isso, Amp, né. Lá, um grupo aí de anjos que Deus separa. Você pode ser um anjo pra alguém. Você precisa esperar um anjo brilhar na tua frente, não. Você faça isso, porque você vai ser um agente de recomeço. Carrega a maca. Mensagem do domingo aí, atrás aí. Olha aí, carrega a maca, como aqueles que carregaram o amigo descer pelo telhado. Eles viram de um ângulo que ninguém mais viu. Então, Edivaldo, aconteceu tudo isso. Eu quero falar do recomeço agora. Não vou deixar de falar muito detalhe do outro. Quando eu lembrei, eu falei... Eu não trouxe, assim, com todo carinho, eu fico grato. Mas eu quero muito ouvir a história do irmão. Sei que eu tô lá. Mas vamos lá. Quando veio o recomeço, o Edivaldo não conseguia sair na rua pra ir fazer a venda. Tinha todas as dificuldades e tal. E quando ele falou que tava pra recomeçar, eu senti paz no meu coração. Eu vi o brilho nos olhos, o renovo. Uma nova pessoa, uma nova criatura. Uma nova criatura, sabe? Um novo vaso. Então, meu amigo, o que Deus colocou no seu coração pra esse tempo que está acontecendo. Edivaldo, você hoje tá trabalhando... Pra qual empresa você trabalha hoje? Que produto você tá usando hoje? Nos conte. Sim. Hoje, Deus nos proporcionou um desafio. Sempre nesse desafio. Dentro da nossa incapacidade, né? De realmente entregar ao Senhor. Depois de tudo isso que a gente viveu nessa volta pro mercado, eu tive a oportunidade de representar uma empresa. E fizemos um lançamento dia 24 de outubro de 2020. No meio da pandemia, a gente conseguiu lançar essa empresa, tá? Como representação. Só que Deus colocou o formato diferente de fazer. Antiga... Uns anos atrás, eu fazia muito evento. São chamados de workshopings profissional. E eu decidi, no meu coração, mudar esse formato. Fazer em forma de culto. Né? Cultuando a Deus. Né? Eu cheguei pro lá, pro presidente da empresa, e falei assim, ó, eu vou fazer um evento. Mas meu evento não é um simples evento. A gente tem que mostrar pras pessoas que o presente de Deus, ele vem completo. Ele vem pras nossas vidas e a gente tem que declarar que tudo vem porque Deus permitiu que entrasse na nossa vida. E esse primeiro evento dessa empresa, que foi dia 24 de outubro de 2020, perdão. No meio da pandemia, a gente fez um culto. A gente fez um evento, né? Pode estar presente lá. Foi um convidado especial nosso. E foi um culto, porque a gente orou, a gente agradeceu a Deus, a gente falou. Nunca negando Jesus, sempre colocando Deus em evidência. E os clientes sabem disso. E é assim, interessante que ele vai colocando cliente, né? Realmente necessitado, que precisa ouvir uma palavra, que precisa realmente a gente, às vezes, acolher. E passei esse período de 2020, 2021. E sofri um acidente, né? Sofri um acidente. Eu creio que foi uma tratativa, porque a gente estava num período meio que chegando num avanço muito grande. E dia 22 de março de 2021, eu sofri um acidente. Sofri um acidente e fiquei paralisado aí no meu contexto de trabalho, pelo menos seis meses, né? Fazendo uma recuperação. E nesse período dessa recuperação, Deus colocou uma pessoa na minha vida, né? Que essa pessoa me ligou lá de Espírito Santo e não me conhecia. Ele entrou através do Instagram lá, me achou lá e falou assim, poxa, eu tenho visto o teu crescimento. A empresa que você representa teve um crescimento de mais de 300%. Mesmo na pandemia, a gente pesquisou aqui em cima de grandes empresas e a empresa que você representa no Rio de Janeiro teve um crescimento de mais de 300%. Então, isso é... Então, eu quero saber como é que é o seu trabalho. Eu fico, né, comentando com ele para o telefone, eu estava em recuperação ainda. E ele falou assim, cara, você nunca pensou em lançar, né, e produzir uma marca? Eu falei, sim, isso aí é um sonho de qualquer empreendedor, qualquer investidor, sim. Mas é o que a gente não está na hora. Ele falou assim, quem falou que não está na hora? E eu falei, então tá, aí começamos a conversar e ele colocou essa sementinha, né, na minha mente e eu orei ao Senhor e falei, opa, de Deus. Essa pessoa lá de Espírito Santo, o pai dele é um pastor, ele estava afastado, né. Ah, foi. Sim, ele estava afastado e eu aproveitei, né, entrei em contato com ele, a gente passou a ser amigo, né. E eu falei, ó, eu quero te conhecer pessoalmente. Então, assim, eu gostei desse projeto e eu vou até você e quero conhecer de perto esse projeto. Aí peguei a minha esposa, a gente, né, aproveitamos uns três dias de férias e fomos lá conhecer essa indústria. E eu pude conhecer essa pessoa. E colocamos esse projeto em prática. Mas sempre, agora sim, com uma forma diferente, tá. Agora é o começo, né. É o começo, assim, eu representava uma empresa durante 21 anos para 22 anos. Tive um baque. E aí acabou aquele processo. Tive uma tratativa aqui na Amp, né, dentro de quase um ano, bem dizer, um ano. Retornei para o mercado com força total, pela graça de Deus, né. Assim, como o pastor falou, teve um período que eu não consegui ir para a rua, né. E pelas orações dos pastores, né, pelo processo que eu passei, eu consegui, né, pela misericórdia de Deus, avançar sobre isso. Relancei uma nova marca como representante. Mas Deus tinha algo, para mim, muito maior, né. Deus falou através dessa pessoa, assim, ó, você vai lançar a sua marca. Chegou a hora, chegou o tempo. E agora, dia 24 de outubro, depois de dois anos, exatamente 24 meses depois, eu tive o privilégio aí, vindo do Senhor, né, pela misericórdia dele, de lançar a nossa marca. Hoje eu represento a E-Professional. É, a E-Professional, gente, assim, antes que o Edivaldo possa falar, é uma marca que, é, da onde ela veio, é, foi, assim, um, um, é algo muito diferente de todas as outras marcas. Até das que possam surgir, né. Você imagina que a primeira marca, ele conseguiu através de uma revista. Mas essa, ela veio através do céu. E a E-Professional é o que hoje, Edivaldo? Para que todos saibam aí. Então, a E-Professional é um tratamento, é um circuito de tratamento capilar, né, que é bem completo, ele oferece os benefícios de uma reconstrução de alto impacto, uma nutrição e uma hidratação profunda. Só que os ativos dele, a gente pegou todo esse período de experiência, de 26 anos, né, de quase 26 anos, e decidimos lançar o produto, a ferramenta. A gente tinha que lançar um produto diferente. Então, viemos num viés totalmente natural, totalmente ecológico. Então, assim, é um produto que os ativos, depois da pandemia, aí, vivendo esse momento de retomada do mercado, e essa retomada de voltar para o mercado, né, todo mundo, acho que não só o Brasil, mas todo mundo, a gente trouxe uma proposta diferenciada, com princípios naturais. E, geralmente, uma coisa muito importante, pastor Lucas e pastor Romulo, é que tudo que você faz, você, ou você oferece para você mesmo, ou você oferece para alguma coisa, para alguém, né. E nós, entre família, eu e a Marluça, decidimos oferecer exatamente esse produto ao Senhor, retribuindo o presente que ele nos deu. E aí, decidimos colocar lá, né, a gente viu uma referência de uma outra empresa que deu certo, e a gente colocou lá, esse produto é para a honra e glória do Senhor. E aonde ele tem entrada, aonde as pessoas têm utilizado ele, tem feito a diferença, porque não é eu, não é o Edivaldo, não é professional, mas sim, é o Senhor que está na frente. E acaba sendo o quê? Uma evangelização. Esse é o foco principal. Use o produto, porque esse produto não é do Edivaldo, esse produto veio do Senhor. E a gente vai automaticamente evangelizando, porque quando a gente pode falar, tem a oportunidade, e sempre o Espírito Santo, ele dá essa oportunidade, a gente tem mostrado exatamente isso. Que esse produto, essa ferramenta, foi uma ferramenta colocada nas minhas mãos para o evangelismo. Esse é o foco principal. É assim, tem o Instagram, só fala o Instagram. É, legal, legal. Sim, sim. O Instagram é eProfessionalOficial. Tem um site também, né, que é eProfessional.com.br. E assim, esse projeto iniciou no dia 24 de outubro. Nós estamos exatamente há 30 dias do projeto. Olha só. Hoje é dia 23, não é isso? Eu nem sei. Hoje é 24, né? Hoje é 24, há 30 dias. Olha como é que Deus faz. Esse podcast não estava programado. Foi uma surpresa. E exatamente há 30 dias atrás, a gente lançou a eProfessional, para a honra e glória do Senhor. A gente decidiu falar, né, eu tive essa ideia aqui de falar do que está acontecendo na vida de alguém, porque, para você saber que aquilo que está sendo ministrado vindo da Palavra de Deus é ir na sua igreja, né, de forma séria. Estou falando daqui, mas, por favor, né, considere assim, todo lugar que está ministrando a Palavra de Deus sério, os servos e servas de Deus, a gente tem um grande apreço. Mas o que está sendo ministrado aqui está gerando mudança, porque recomeu-se a mudança. E, finalmente, eu queria fechar aqui, né, esse encontro, deixando para você alguns pontos importantes. Para a gente viver o começo, é possível que você consiga viver o começo com a sua força. Mas é possível que essa força dure até 22 anos. Mas um dia ela cabe. Você acha que nem vai mais conseguir. Eu me recordo que, quando eu olhei para o Edivaldo, o Edivaldo era muito... O pastor Romulo falava, muito proativo, foi a expressão que você usou. A gente fala para pegar um copo, ele vem com... A jarra. A jarra, é. Vem o a mais, né, o a mais. É a característica da pessoa, né. Mas o que aconteceu nesse momento todo que Deus, ele quebrou esse vaso, como eu disse. E aí não era possível mais o Edivaldo criar uma oportunidade. Ele teve que esperar em Deus. Recomeços. Eles precisam de espera. Para você curar. Curar feridas. Discernir. Para você não começar sem Deus. Começar com Ele, Deus. É assim, Senhor. Eu preciso estar restaurado. Porque eu passei todo esse processo. Tudo que ele aprendeu lá no começo não se jogou fora. Não. Aprendeu tudo o que tinha que aprender. Para o quê? 22 anos. Que faculdade que vai dar isso? Que doutorado que vai dar isso? É a experiência da vida. Então, o Edivaldo começa. Eu lembro que você chegou aqui com uns potinhos e não sabia o que era. Eu, sinceramente, cara. O negócio aqui é tão honroso. Eu sou a pessoa que... Primeira vez estou vendo isso. É muito bom servir a Deus, gente. Muito bom. Eu vejo coisas que são desagradáveis, sim. Mas eu vejo muito mais coisas agradáveis. E eu quero louvar a Deus pela sua vida, da sua família. Isso já é um sucesso. Tá? A nível de... Do empreendimento que você está fazendo. Eu sei que é um sucesso. Porque hoje... Eu tive a ideia porque eu ouvi um áudio ali. De uma cliente dele. Eu não sei se ele pode botar. Porque eu não tinha nada comprometedor. Ela falando do produto. Mas ela falou de um jeito tão agradecido do produto. E o que ele respondeu, a forma que ele respondeu é diferente da forma que ele responderia no passado. Tá? No próprio produto tem lá uma... Uma deixa de evangelismo. Uma semente, né? Então, quero louvar a Deus porque ministério é isso. Onde a gente vai, a gente cumpre o ministério. Sim. Onde o seu pé está é a missão. Então, meus finalmente é esse. Parabéns por ser pastoreável, ensinável. É muito bom. Muito bom isso. E Deus, ele está ainda trabalhando aí na sua vida, na minha também. Que isso possa inspirar você para o recomeço. Quer saber mais dessa história? Fala com ele. Agora, vai lá no perfil É Professional, né? Oficial. Sim. Segue lá. Segue lá. Tem tudo lá. O catálogo está lá. Está sendo lançado um novo produto agora. Acho que é para cá. Ele falou assim, eu fui pegando, fui pegando. E eu estou muito feliz, gente, porque isso faz parte da vida da igreja. A vida das pessoas mudando, melhorando, para a gente é demais. Isso eu vou deixar o pastor Romulo falar e vou deixar você. Você fala e o pastor Romulo conclui. Quer mandar um recadinho aí para alguém muito especial para você? Deu a deixa. Duas pessoas muito especiais que eu sei. Jesus é o mais que especial, mas eu acho que você pode ganhar uns pontos aí agora com essas duas pessoas. Sim. é uma oportunidade muito grande que eu estou tendo aqui nesse momento. E assim, a gente faz um planejamento, humanamente falando, de lançar algo e durante 30, vamos planejar isso durante um ano, pelo menos 12 meses, para pensar em lançar algo diferente. e apenas 30 dias automaticamente já vê a necessidade com muita cautela, com muito pé no chão, com muita responsabilidade. Experiência também. E de lançar um produto realmente que é para cacho. Está liberado, sem parabeno, sem sufeto. Exatamente como as pessoas que têm o cabelo cacheado desejam. Então já deixei uma deixa para vocês aí, desculpa a redondância aí. As pessoas em especial, além de Deus, sem dúvida, é a minha família. A minha família tem apoiado muito. Quando a gente senta para falar do nosso crescimento, tanto espiritual quanto financeiro, a gente está sempre junto. Então eu quero agradecer a Deus pela vida da Marlúcia, minha esposa, que está vivendo um ministério também. É um ministério desafiador. É uma pessoa que tem abraçado esse ministério das mulheres. e assim, eu me espelho muito nela porque ela tem um pouco mais de experiência sobre a parte de organização. Porque a gente homem, a gente faz de tudo, mas a mulher, ela tem aquele jeitinho especial. A gente é fina, né? Sim. E o meu filho, o Eric. Meu filho, o Eric, é uma referência para mim que um dia ele puder, que você automaticamente vai poder assistir. E assim, é um diferencial, é um divisor de águas nas nossas vidas. O Eric é a Marlúcia. E assim, é uma oportunidade, isso me pegou de surpresa. Eu acho que é interessante isso. Eu vim para cá para bater um papo com o pastor hoje e fui convidado a participar dessa podcast, né? Podcast. Isso. E assim, bate-papo, né? E assim, eu não sou igual a eles aqui que eles são bem articulados. Eu sou um pouco informal, bem informalizado aqui, mas assim, quero agradecer, quero agradecer pela oportunidade de falar do empreendedorismo, da oportunidade de crescimento. Mas nada acontece, você que vai ouvir isso, vai assistir, nada acontece quando você decide a ser fiel a Deus. Tá lá atrás, eu decidi ser fiel a Deus. Eu decidi no meu coração, na minha vida, ser um homem fiel. Assim, espelhando em grandes homens, né? Eu sempre me perguntava assim, Paulo, Josué, esses homens assim, que são referências na Bíblia, né? Samuel. E assim, eu falei, poxa, eu estou vivendo uma época hoje, né? Pós-pandemia, Deus nos proporcionou por duas vezes livramento de pandemia e livramento de um acidente que eu tive. Por que não ser fiel exatamente para ele da forma que ele quer? Claro que a gente tem as nossas limitações, nós somos pecadores, mas assim, mas precisamos avançar, avançar e dar oportunidade para que o Espírito Santo de Deus guie nossas vidas. É isso que eu tenho procurado tentar fazer de uma forma especial. Então, eu tenho certeza que as coisas estão fluindo, não porque eu mereço, porque eu não mereço nada, mas para a honra e glória de Deus. Isso aí. Cerra aí, Romulo. A nossa vida espiritual e ponto. Nossos negócios, nossos relacionamentos, nossos compromissos, nossos ministérios são espirituais. Porque eu pude aprender na história do Edivaldo, não conhecia 100% da história, mas eu pude perceber que quando a gente põe Deus no negócio, não tem como dar errado, independente do negócio. Então, é isso. Se você tem uma história para contar aí, conta para a gente essa história aí. Eu estou querendo desafiar um cara aí. A gente está querendo ouvir sua história. O cara, conta a história, não, conta a história aqui na mesa para a gente aqui. O pastor deve chegar em você aí. Eu vou chamar agora. Vai chamar agora? Vou convidar agora. Câmera 2 aqui. Bota aqui que eu vou chamar o cara. Vou chamar duas pessoas aqui. Dá um zoom aí. Meu Deus. Eu já mandei o link para você aí, porque eu falei para você que ia te chamar. E porque o seminarista Edivaldo falou, eu quero aqui nessa mesa comigo, Aline Belo e Márcio Arthur. Bom. Para a gente conectar essa história. A Aline Belo, ela trabalha nesse ramo de beleza, mas tem atuado também, provocando a beleza por dentro e por fora. O Márcio é um cara que inspira, encorajador. Eu tenho descoberto outras coisas nesse irmão. Até dou cuidado com as crianças, já dei um spoilerzinho aí. E eu falei para o Márcio que eu tenho um desafio para ele. E tem algo para você aqui, Márcio. Márcio e Aline, convocados para o próximo Chosen Cast. Isso é nem convidado, convocados. Convocados. Então tem que vir. Isso aí? É isso. O Edivaldo vai lá e convida, né? Aí o pastor vai e convoca. Então tá, bate aí. Fechou, gente. Parabéns, parabéns, Edivaldo. Deus abençoe. É isso, gente. Obrigado. Se puder compartilhar essa história, tenho certeza que isso vai abençoar as nossas histórias, o que Deus plantou, nosso passado, nossa vivência, ecoa como uma pregação na vida de alguém. Então assim, compartilha essa experiência aí. É isso. Tamo junto. Até o próximo Chosen Cast. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.